Ah, vamos seguir! Qual página? Qual página? Estão... Tia, qual página? Tia, qual é a página? Tia, eu tenho tudo no terra! Calma, Maria! Tia, você não falou pra ler nenhum livro depois! Tia, eu tenho tudo no capítulo último! Bora, galerinha! Que paz? Calma aí, é a página... Maria Laura, é a página 135! Ah, tá! Tia, Tati, eu posso ler? Não, Pedro, é a página 132! 135, olha! É o capítulo último, tá? É o capítulo último, tá? O último gole! Ah, tá! Então eu marquei errado no livro! Com toda certeza! É que eu deixo marcado pra mim, não esqueci! É a encruzilhada! É a encruzilhada! Tá barrado em nome de Jesus! Encruzilhada! Vamos lá, galerinha, lendo o livro! Posso ler? Calma, nem abri o livro aqui ainda! Espera! É! Você sabe que quanto mais você fala que quer ler mais, a tia bota a outra! É! Você não conhece a tia não, rapaz? Ele não conheceu ainda! Tinha vontade de chorar agora! Deu vontade de chorar? Deu! Não chore! Quem cuida de você não conhece! Infelizmente a tia não vai deixar! Ingenia! Nós paramos no último gole! É, vamos começar do último gole aqui, 135, né? Vou fazer a chamada primeiro, tá, gente? Tá! Vou falar com a caneta agora e a mesma aqui! Não, ainda não! As quartas eu... Dia 7 hoje, né? Alexandre Tautor! Arthur! Tia, fala o número! Emanuel! Tia, fala do número! Não! Fernanda! Giovanni! Presente! Hugo! Presente! João! Luiz! Maracel! Maracel! Presente! Maria Laura! Presente! Maísa! Miguel de Freitas! Miguel Jorge! Presente! Miguel Pereira! Presente! Miguel Vieira! Presente! Pedro! Presente! Oliver! Tia, sendo com o Oliver, não? Presente! Rian! Presente! Laira! Tia, você pulou o Oliver naquela! O Oliver respondeu! Não, é porque ela tinha pulado! Ela falou eu primeiro, depois que ela pulou o Oliver! Pulei, mas voltei, Miguel Pereira! Ela falou não, ela falou o Oliver! Ela falou... Ela falou... Ela falou... Ela falou Pedro primeiro, depois de Oliver! Não, 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 não... Esses cadernos... Deus mandou o último... Calminha aí, meus amores! Todo mundo na página 135? Bota aquele exemplo... Sim! 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 Yeah! Quem que vai ler primeiro, tia? Calma, meus amores! Eu! Ai, que eu fico ansioso pra rir! Eu sou igual o Hugo! Eu sei que não vai ser eu, que triste! Vou falar com a tia que você vai... Mas não vou mais! Meu microfone tá ligado, meu Deus! Ih, ficou tudo preto! Vamos lá! O último gole! Meu amigo Hugo, pode começar! E aí? Sério? Ó, quem começa, começa pelo... Tito! O último gole! No dia seguinte, partimos... De madrugada... Minha mãe, pressa... Estava uma três dias... Da... Encruzilhada... Não é difícil... Imaginar... Os padecimentos... De nossa volta... Meu tio os suportou... Transformou-me... Hoje... Em nova... E arriscada... Aventura... Antes... Como a regnação... De sua natureza... Pacífica... Eu... Admito... Reclamando... E me desesperando... Não conseguia... Encontrar coragem... Por meio de tanta má sorte... Exatamente como previ... A água acabou... Em nosso primeiro dia... De mar... A temperatura... Era sufocante... O ar... Me faltava... Broquilões... Me reanimavam... Como podiam... Mas... Espera aí... Espera aí... Eu pulei... Mas... Não... Eu pulei... Eu pulei uma... E mais uma vez... Desmaiei... Pelo caminho... O professor... Lidia... Brox... E... Me reanimavam... Como podiam... Mas... Eu percebi... Sabia... Que... Meu tio... Já perdia... Suas forças... E apoiava... Nas... Paredes... Do túnel... Como... Forma... De vencer... A vertigem... E o cansaço... Eram... Os... Efeitos... Da foca de água... Finalmente... Na terça-feira... Sete de julho... Rastejando... Rastejando... Pelo... Corredor... De lava... Chegamos... Em... Farrapos... Ao ponto... De encontro... Das duas... Galerias... Larguei-me no chão... E ali... Permaneci... Uma... Uma massa inteira... Uma massa inerte... Uma massa inerte... É... Um... 10 horas da manhã... Ok... Maísa... Ó... Gente... Acompanha a leitura... Tá? Porque ela fala baixinho... Os meninos... Então... Vocês vão acompanhando aí o livrinho... Um... Morres de escar... gemia, fome, desespero, tia, não dá pra ouvir nada, eu pedi pra vocês fazerem uma leitura silenciosa, porque as meninas falam baixo aqui, então vocês fazem aí e aguardam um pouquinho, não estou falando barulho, não estou falando barulho, trêmulas, voltei, Beba. 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 Eu nasci. Eu agradeci. Obrigado. 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 Tá lendo? Tá baixinho. Tá baixo? Peraí. Agora tá melhor? Muito melhor. Obrigado. Obrigado, tio. Foi assim que eu consegui ordenar meus pensamentos. Concluí que só havia uma coisa a fazer. Sairmos daquele túnel o mais rápido possível. E voltarmos à superfície. Não havia outra saída. Ou morreríamos de sede. Foi o que disse meu tio. Logo que me senti capaz de falar novamente, ele me ouviu de cabeça baixa, sem me olhar nos olhos. Deus nos dê forças para subir até a cratera. Roguei. Voltar, disse meu tio, como se falasse consigo mesmo. Sim. Voltar, e o mais rápido possível. Seguiu-se um longo silêncio. Quer dizer, Axel, que essas gotas de água não foram suficientes para reanimar sua coragem? Assustei-me, então ele estava decidido a seguir em frente, mesmo sabendo que não teríamos a menor chance de sobreviver. Não, peraí. Tá certo. Ah, mesmo sabendo. Não, é porque estava com... Galerinha, a gente infelizmente vai parar nessa página aí, tá bom? A gente vê, você vai continuar. Tchau! Dá início a essa página de novo, tá bom? Tá. Tchau, tio. Tchau, tia. Beijo. Tchau, tia Tati. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau. Fica um minutinho. Tchau, tchau. E tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.